Banho do Husky parte 2 Ou você tosa baixo e começa tudo de novo Aí vocês podem me perguntar Ah, mas por que não retira os nós? Sabe aquela velha história de Ah, meu cachorro foi judiado no banho e tosa Imaginem vocês, lotado de nós pelo corpo todo Uma pessoa estranha retirando os nós Puxando sua pele durante horas Correndo o risco de sofrer acidentes Você realmente gostaria de voltar nesse lugar? Você está tendo um dia difícil? Olha pra mim! Procurem no Google As piores tosas do mundo E vocês verão isso Sempre é bom lembrar que esse procedimento É feito somente em caso de urgência E após o procedimento de tosa baixa Os pelos podem crescer de uma forma desigual No final das contas, a Catarina ficou assim Se pelo valesse o dinheiro, a gente estava rica hoje E ela gostou tanto do pet shop Que ela nem queria ir embora Duvido vocês colocarem a estética Acima do bem-estar do seu pet